Olá a todos, eu sou a Mafalda e antes de começar este vídeo tenho de vos agradecer por causa dos comentários que vocês escreveram na paródia. No último vídeo que saiu a paródia, 1 de Março, o dia dos meus anos, olhem, temos 14 mil comentários, nunca em nenhum vídeo tínhamos tido tantos comentários, compreenda isto? Muito obrigada a toda a gente que viu o vídeo, comentou, gostou, as paródias são sempre aqueles vídeos que eu fico um bocado receosa, com medo se vocês vão gostar ou não porque são especiais e fico muito feliz de vocês terem gostado, portanto, muito obrigada. Agora, outro agradecimento, é assim, esta introdução é só agradecimentos. Nós ganhámos os Kids' Choice Awards 2021 do Nicolão! Quero agradecer a toda a gente que votou, se vocês não tivessem votado, nós não tínhamos ganho, portanto, muito, muito obrigada. E agora, sem mais demoras, vamos passar para o programa Hell's Kitchen Portugal. Bem-vindos à cozinha do Hell's Kitchen Portugal. Eu sou o vosso chefe e é aqui, a partir de agora, que vocês passam a trabalhar para mim. Para eu vos dar as boas-vindas, fiz-vos um prato deste restaurante, que é uma raia com arroz vaporizado e um molho especial. Vocês vão provar e dizer-me o que é que acham. Vamos torcentar-nos na mesa que está lá ao fundo. Estejam à vontade e bom proveito! Eu vinha para aqui para cozinhar e para ganhar. Já trabalhei em todos os restaurantes da Europa e sou, sem dúvida, a melhor. O amigo aí está a comer com as mãos. O que é que está a achar do prato? Acho que está um pouco picante, chefe. Picante? Picante, diz você. Começamos bem, sim. Se calhar, Alzira. Alzira, uma opinião assim de uma pessoa mais inteligente, menos burra. Olhe, chefe, eu gosto muito. A melhor raia que eu já comi e o molho está muito, muito bom. Muito bom, diz você. Mais alguma crítica que queiram dar? Nada? Chefe, o arrozinho está soltinho, está mesmo bom como eu gosto. Não me dava nada. Está bem, obrigada. E você, amigo, a sua opinião? Eu tenho medo de falar consigo. Bem, meus senhores, minhas senhoras, isto era um teste. Porque um cozinheiro, antes de saber cozinhar, tem de saber provar o que é que está a comer. Tem de saber distinguir uma comida boa de uma comida má. Pois, eu disse que a comida tinha picante. A mim ninguém me engana. No geral, todos disseram que estava bom, não foi? Pois, meus amigos, o que vocês acabaram de comer foi a raia da pior qualidade. O molho é tinta de caneta e o arroz já passou do prazo de validade há três anos. E ninguém notou. Portanto, está visto que de culinária vocês percebem imenso. A menina me deixou falar. Agora, quem é que disse que estava picante? Fui eu, chefe. Eu anotei logo, por acaso. Estava picando, sim, senhora. Você está expulso já. Se não gosta da minha comida, vá para casa comer a comida da sua mãe. Não quer ver mais à minha frente. As expulsões são já? Ai, meu Deus. Eu fui expulso por causa da minha idade, claro. Sou o mais velho. O chefe deve querer pessoas mais jovens, querem equilibrar as idades e fui expulso por causa disso. Se alguém gritar comigo, eu choro. Não sei porquê que vim para este programa, mas achei que era melhor que o da Cristina. Ela grita muito e eu tenho asma. Ai, eu não estava nada à espera que aquilo fosse uma armadilha. A mim só comprei a comida. Olá, eu sou a Alzira, tenho 20 anos, sou estudante no técnico, gosto de jogar bingo e já levei a vacina. A vacina do Covid-19, sim. Vem lá do meu lado, onde eu vivo. Ai, oi, nos tempos livres sou influencer sénior. O prato não me pareceu completamente bom. Até eu disse mal do arroz, não sei se repararam. Mas o Filipe disse bem do arroz. Comentou até que estava soltinho. Eu? Eu não disse isso. Eu não disse isso. Chef, o arrozinho está soltinho, está mesmo bom como eu gosto. Não me dava nada. Olá, eu sou o Filipe e por vezes para mim é difícil concentrar-me na cozinha porque eu tenho um vício. Sou investidor compulsivo em criptomoedas, mais especificamente Cardano e Bitcoin e é assim que eu ganho o meu dinheiro. Já gastei cerca de 400€ em cursos, não consigo parar. No outro dia até vi um miúdo de 13 anos que estava a vender um curso a 1500€ e hoje estou a pensar comprar. Espero que o Health Kitchen me ajude a superar este meu vício. Portanto, vocês falharam no desafio. Todos, miseravelmente. Eu vou já dividir-vos em equipa. Como este programa não é sexista, não vamos juntar mulheres com mulheres, nem homens com homens. Para tornar as coisas mais fáceis, para a equipa azul vão os burros e para a equipa vermelha vão os extremamente burros. Olha, eu fui pós extremamente burros porque, pronto, senti-me mais enquadrada. Hoje é um dia muito importante. É a abertura do nosso restaurante. Os convidados estão a chegar, por isso toca a trabalhar. A Alzira temos de ganhar isto. O que é que é para fazer? Eu nem sei trabalhar com estes fogões. A cozinha é muito moderna. Eu não percebo nada daquilo. O meu fogão ainda é lenha. Equipa vermelha. Três entradas, dois polvos, cinco raias, três lombos. Sim, chefe. Quem é que tirou a minha panela do sítio? Olha, eu não fui. De quem é que é esta panela? Eu preciso de pôr a minha. Eu vou tirar esta. Para pôr a minha. Equipa azul, seis entradas, cinco polvos, três raias, dois lombos. Lara, podes-me vir e dar aqui um apoio, por favor, uma ajuda? Digam sim, chefe, quando eu falo para vocês. Sim, chefe. O que é que foi, Filipe? Não sei, o ovo está sempre cru, sai cru, eu não sei. Não sabes cozer um ovo. E, Filipe, porquê é que pediu ajuda a Lara durante a sua prova? Eu? Eu não pedi ajuda a ninguém, eu não pedi nenhum apoio a nenhum colega. Filipe está filmado. Eu não pedi. Lara, podes-me vir e dar aqui um apoio, por favor, uma ajuda? Acabaram os cinco minutos que vocês tinham para fazer isto, tudo que eu vos pedi, mais limpar a cozinha, lavar a louça e fazer as vossas camas. Agora, tragam-me os vossos pratos, eu vou avaliar cada um de 0 a 5 e a equipa que ganhar vai ter uma aula de quizomba, ter direito a uma aula de quizomba, em questão, dentro de uma jaula de tigres e leões fomeados e a equipa que perder vai, portanto, saltar de um avião sem paraquedas para um lar de tubarões e provavelmente crocodilos também. Jorge, da equipa vermelha dos extremamente burros, traz aqui a tua raia. Filipe, da equipa vermelha dos burros, traz aqui a tua raia. Mas que nojo é este, Jorge? Toma, prova, prova isto, prova! Não, está bom, não. Está bom, é? Eu nem vou comer isto, nem vou provar. Eu quero a minha mãe! Agora vou provar o teu prato, Filipe. Ai, que nervos. Fiz um bocadinho de xixi. Como é que isto está doce? Como é que tu tornas um prato salgado doce? Explica-me! Um ponto, Filipe. Um ponto. Jorge, cinco pontos. Nem provou o dele, nem provou. A equipa vencedora, para a surpresa de todos, é a equipa dos extremamente burros, é a equipa vermelha, mas não ganharam por serem bons. Ganharam por serem menos maus. Calma, fomos nós! Fomos nós que ganhamos! A equipa vermelha, podem ir para a aula de quizomba, é a equipa dos burros, azul. Aviãozinho, tubarões, não há paraquedas, ok? Isto é para vocês aprenderem, burros, que quem perde, não ganha. Ganhamos nós! Eu fiquei muito contente. Há anos que eu queria ter aulas de quizomba. Acho que há favoritos, não é? Há concorrentes favoritos, sem dúvida. Por exemplo, a Alzira, é só ver, o chefe como olha para ela. A Alzira tem 20 aninhos, está na flor da idade. Pronto, eu não quero insinuar nada, mas acho que ele quer barrar a manteiga. Essa miúda é linda. Ela não sabe que eu sei que ela é tão linda. Gira! E este foi o vídeo, espero mesmo que tenham gostado. Se vocês querem que eu faça mais vídeos sobre outros programas de televisão, escrevam aqui nos comentários. Muito obrigada por terem assistido a este vídeo. Gosto muito de vocês e até já! E se inscreva no canal. E aí E aí E aí E aí Obrigado.